Ao imaginar o que Jesus deixou por mim O céu era o seu lar, enfim Veio aqui morar e numa manje d'oreli Nasceu em Belém Então a estrela me guiou Tua face contemplei Uma criança que chegou Vai guiar teu povo Ele é o rei dos reis Emmanuel Príncipe da paz e conselheiro Deus conosco agora está Eu sou um pavô Que entregou seu Filho para o mundo Pois só Cristo pode nos salvar Os anjos cantam em louvor Ao ver tão grande amor O Deus do céu na terra está Ele é o caminho A verdade e a vida Emmanuel Emmanuel